Mineirinha Ai eu queria, o que é que eu sempre queria? Uma mineira natural lá do sertão Ai eu queria, o que é que eu sempre queria? Comer guaiada, queijo fresco e requeijão Ai mineirinha, mineirinha meu amor Na roda do teu cabelo corre água e nasce flom Ai mineirinha, mineirinha meu amor Na roda do teu cabelo corre água e nasce flom Ai eu queria, o que é que eu sempre queria? Uma mineira só pra me fazer carinho Ai eu queria, o que é que eu sempre queria? Casar com ela pra nós dois viver sozinhos Ai mineirinha, mineirinha meu amor Na roda do teu cabelo corre água e nasce flom Ai mineirinha, mineirinha meu amor Na roda do teu cabelo corre água e nasce flom Ai mineirinha, mineirinha meu amor Na roda do teu cabelo corre água e nasce flom Ai mineirinha, mineirinha meu amor Na roda do teu cabelo corre água e nasce flom Ai mineirinha, mineirinha meu amor Obrigado.